Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus, sejam abundantes sobre a nossa vida. Pode assentar, queridos. Nos acolhemos nessa manhã com amor fraterno, com alegria, com gratidão, para esse último dia da nossa conferência, nossa primeira edição da Conferência Vida Cristã. Nosso coração está grato ao Senhor, nosso Deus, por sua bondade, por nos dar essa possibilidade, meios, saúde, recursos para a gente realizar essa conferência, para servir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Nesses dias eu me assentei aí e tenho feito assim e assim que eu procedo, como a ovelha do pastoreio do Senhor, para ser pastoreado, para ser alimentado, nutrido. E digo aos irmãos, Deus nutriu a minha alma, encheu o meu coração, edificou a minha vida. Deus tem sido muitíssimo gracioso para conosco nesse tempo de conferência. Eu peço só a gentileza, a Ana, para ela projetar ali, porque a gente termina essa conferência hoje, se Deus quiser. Mas nós já temos a nossa segunda conferência já agendada para julho do ano que vem, junho do ano que vem. A missão da igreja, a missão da igreja. Ah, eu quero que você esteja orando. A missão da igreja, esse ano a gente está falando sobre santidade e o ano que vem, porque um povo preparado, um povo ungido, um povo revestido de poder, um povo que é chamado a fazer a missão. Então, o ano que vem nós vamos receber esses irmãos para tratar da missão da igreja, e o discipulado, a missão da igreja, o aconselhamento, a missão da igreja e os grupos de crescimento, implantações de igreja, a missão da igreja e o evangelismo, a evangelização urbana. A gente vai conversar sobre essas cinco áreas que contemplam, que estão atreladas à missão da igreja. Eu tenho certeza que esse é um tempo de Deus para a nossa igreja e para as igrejas irmãs que vão se juntar a nós nesse tempo de edificação e crescimento. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessa manhã, seguindo esse tema, União com Cristo, o segredo da santificação. Hoje de manhã eu pretendo trabalhar a união com Cristo e a busca pelas coisas do alto, mas eu quero trabalhar de modo sistemático, usando esse recurso da teologia sistemática e conversando com vocês um pouco sobre esse tema. Eu tenho refletido sobre isso ontem, as meninas até pediram para eu gravar um vídeo, eu estava aqui com o reverendo Samuel, elas pediram para a gente gravar e no momento que elas me pediram, elas perguntaram por que a liderança da igreja decidiu pelo tema Santidade ao Senhor. E eu disse, me veio, a lembrança em razão de tudo aquilo que tenho meditado e orado, que a igreja evangélica brasileira tem crescido numericamente, é sabido, a gente vê isso, isso é constatado, mas a gente vê também um discipulado muito frágil. E aí a gente precisa de falar, de reforçar também sobre a ética cristã. E como é que faz isso? Conversando sobre a santidade, olhando sobre os imperativos do Evangelho também. Esse Evangelho que chega para nós, que nos alcança sem que fizéssemos nada, é um Evangelho que oferece para a gente um novo padrão, um novo estilo de vida. E isso tem a ver com ética, com vida santa. E eu tenho dito o seguinte, que o pecado da nossa geração é negar a existência da prática do pecado. O pecado da nossa geração, influenciado às vezes pela psicologia e outras ramificações, é negar a existência da prática do pecado e tentar dar outros nomes àquilo que a Bíblia já diz o que é. Uma outra coisa que a gente precisa atentar, que é um outro extremo, encontra-se no legalismo. Se por um lado você tem esse abandono da ética, por outro lado você tem também esse extremo, que é o legalismo, que é uma outra suposta santificação, que também é obra da carne. Legalismo também é obra da carne. Às vezes a gente pensa que afeição por normas, por isso, por aquilo outro, é alguma forma de glorificar Deus, enquanto que Deus olha e fala assim, olha, o que você está fazendo é o esforço da sua carne, você não aprendeu a confiar no Evangelho. Por isso o tema, união com Cristo. União com Cristo. E como vocês abriram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 2, está escrito assim, a igreja de Deus em Corinto, eu estou lendo na versão, na nova versão transformadora, nova versão transformadora, eu não sei se Ana Paula vai projetar, mas você dá para acompanhar, caso não seja possível. A igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus, vocês foram chamados por Deus para ser um povo santo, junto com todos, que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uma vez mais, feche os olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, é muito bom estar na Tua presença, na Companhia dos Santos. Senhor Deus, permita que a igreja aqui reunida nesta manhã, ela possa ver a beleza, a glória do Senhor Jesus. Por meio do texto santo, que vem para nos instruir, nos consolar, nos encorajar, nos confrontar. Permita-nos, ó Deus, ver também a nossa beleza em Cristo. Porque fora de Cristo existe feiúra, existe negridão, pecados, trevas, mas em Cristo, em Cristo, Ele projeta em nós a Sua luz. E, portanto, nós somos santos. E queremos, assim, viver uma vida santa para o louvor do Teu santo nome. Fala conosco em o nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito presida sobre nossa mente e coração, sobre todo o nosso ser. Que as nossas vísceras, como Samuel falou ontem, sejam mexidas pelo Teu Espírito, a ponto de nós nos apegarmos com todas as nossas forças ao Senhor Jesus, o amado da nossa alma, no nome de quem nós oramos. Amém. Para o início da nossa conversa, nessa manhã, sobre esse tema, eu queria, nesse momento, eu quero, nesse momento, mostrar para vocês sobre duas coisas que o Evangelho fala sobre a santificação. Duas coisas sobre o que o Evangelho fala sobre a nossa santificação. A primeira coisa é que o Evangelho declara a nossa santidade. Quantos aqui me entendem nessa manhã? Todos me entendem? O Evangelho, preste atenção, o Evangelho declara a nossa santidade. O texto que nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele mesmo santificou, por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Isso aqui é o Evangelho declarando a nossa santidade. Isso é maravilhoso. Porque quando você olha para a igreja, a igreja de Corinto, essa igreja era uma igreja imatura. Essa igreja era uma igreja que tinha facções no meio dela. Tinha gente que dizia que era de Paulo. Tinha gente que dizia que era de Cefas. Tinha gente que dizia que era de Apolo. Alguns, pensando em ser mais espirituais, diziam, não, eu sou de Cristo. O fato é que existia, numa mesma igreja, uma coxa de retalhos. Fruto de quê? De imaturidade. Essa igreja tinha muitos equívocos, muitos desvios. Paulo trabalhou com essa igreja, mostrando como é que ela devia viver. Tinha equívocos sobre a ceia do Senhor, sobre os dons espirituais, sobre o trato que é dado aos irmãos, como Daniel leu aqui nessa manhã. Entretanto, irmãos, tendo todos esses altos e baixos, talvez mais baixos do que altos, Paulo vai dizer, vocês são santos. Vocês são santos. Eu não sei se você compreende como que isso é importante para nós. Porque na igreja a gente lida com pessoas imaturas, pessoas que têm vaidades, pessoas que ainda têm demonstrações dos resquícios dos pecados, como eu, como eu, como você, como nós. Mas só que, num determinado momento, a gente precisa olhar, mesmo com essas variáveis de oscilações dessa poluição do pecado ainda presente em nós, nós precisamos olhar uns para os outros na igreja e dizer, é meu irmão, é santo. Mulher, talvez você não acredite, mas o seu marido é um homem santo. Mulher, talvez você, homem, você talvez não acredite, mas a sua mulher é uma mulher santa. Talvez você não acredite, mas os seus filhos são santos. E talvez, filhos, vocês não acreditem, mas os pais de vocês, em Cristo Jesus, são santos. Então, a primeira coisa que nós precisamos observar e deixar com que isso faça parte do nosso coração é a declaração do Evangelho de que nós somos santos. Somos santos. A segunda coisa que o Evangelho trata sobre a nossa santidade é que o Evangelho ordena a santidade do cristão. O Evangelho declara a santidade do cristão, mas ele ordena também a santidade do cristão. Nesse mesmo texto que nós lemos, você encontra isso, mas só para a gente pensar em outros textos, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. O que é isso, senão a ordem do Evangelho? Ao mesmo tempo que o Evangelho diz, vocês são santos, o Evangelho diz, vocês precisam viver uma vida santa. Isso é maravilhoso. A gente saber disso, a gente ter esse equilíbrio que o Evangelho faz. O Evangelho chega, nos alcança, não fizemos nada, nós somos inseridos nessa relação, reconciliados, e somos tidos, e somos declarados pelo Evangelho como santos. E ao mesmo tempo, o Evangelho diz, vivam a vida santa. Mostrem na sociedade, por meio da ética, da conduta, da fala, do jeito de agir com as pessoas, do jeito de interagir com a sociedade, que vocês pertencem a um reino de justiça, a um reino de santidade. Quando eu cheguei nessa igreja, finalzinho de dezembro de 2017, eu peguei o rol de membro da igreja, e eu quis, naquele momento inicial, fazer ligação para quase todos os membros. Assim, membros que, algumas pessoas diziam, faz muito tempo que eu não vejo, não sei, e tal, será que saiu, saiu com a chegada do senhor, saiu antes, saiu quando, não sei o que, tal. Eu falei, não, eu quero ligar, porque eu quero saber, quais são as ovelhas do meu pastoreio, qual é o rebanho que Deus está me confiando, porque talvez tenha nomes, mas esses nomes, essas ovelhas, não estão mais aqui, talvez estão em outros arraiais, e talvez até se perderam no meio do caminho. Então, comecei a ligar. E uma moça, para quem eu liguei, ela disse que não estava congregando, mas ela topou vir conversar comigo. E ela deu um testemunho, abre aspas aqui o testemunho dela, não quero mais ser membro da igreja, é tudo muito pesado, ela disse, é tudo muito pesado. E eu ouvi assim, já tinha algum tempo, ela tinha saído antes da minha chegada, e eu falei, talvez ela, ela não tenha entendido o evangelho, o evangelho não entrou nas vísceras dela, não é reverendo Samuel? não mexeu com as vísceras dela, não transformou. E talvez na cabeça dela, as mensagens que ela escutasse, não que fosse assim, mas como que processava a comunicação, talvez ela só ouvia eco de proibição, não que o evangelho faça isso. Mas aí, daí, há algum tempo, ela começa a pensar, olha, que eu tenho absorvido, no sentido de absorver, não de ser o evangelho, mas da implicação do evangelho. talvez ela tenha escutado aquele negócio, não faça, não pode, não toque, isso, aquilo, não, essa coisa toda, e daí, ela chega a essa conclusão. Mas é mais provável que ela não tenha tido uma experiência com o evangelho mesmo, com o Senhor Jesus. Porque um falso evangelho produz conclusões falsas. Um falso evangelho produz conclusões falsas. Uma outra moça aí, não aqui, em outro lugar, ela me disse assim, pastor, eu só paro de fazer as coisas que eu estou fazendo se em algum momento eu sentir que devo parar. Eu falei, está equivocada. Está equivocada. Esse negócio de achar que você tem que refrear os seus ímpitos, só se você sentir, vai passar pelas intuições, pelo aspecto sensitivo? Quer dizer que quando Deus diz, olha, isso aqui não se faz, isso não procede, essa conduta não condiz, aí você, não, mas eu não sinto que tem que deixar. Mas que isso? Isso não é evangelho. Evangelho não é baseado nas minhas intuições, no que eu sinto, no que eu deixo de sentir. Então, você tem esses extremos de gente que fala assim, está pesado demais. Se está pesado demais, não é o evangelho. E se tem gente que diz assim, não, eu não paro de fazer, porque não senti, e também não é o evangelho. É uma religião humanista. E sabe o que acontece, irmãos? O caminho, o falso caminho para a santidade, dentro desse viés de proibições, de normas, ele vem da seguinte forma. Imagina só, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses e deixe lá no capítulo 2, carta da carta de Paulo aos Colossenses. a partir do versículo 20. A partir do versículo 20. Veja só, o apóstolo Paulo, ele está pregando o evangelho, instruindo, plantando igrejas, e etc e tal. E aquele mundo gentílico é um mundo que as pessoas viviam no seu paganismo, na sua imoralidade, alienadas de Deus. e o que acontece é que um falso caminho de santidade, às vezes as pessoas, elas estão numa vida de imoralidade, de paganismo, e elas ficam em busca de alguma coisa em algum momento. Sabe por quê? Porque até a imoralidade cansa, produz cansaço. até a imoralidade, uma vida desenfreada, em algum momento ela produz cansaço. Daí, quando ela produz cansaço, a pessoa fica aberta para um apelo de algum tipo de código, de norma elevada. e ela fica susceptível. Eu me lembro que quando eu estava perdido nessas vias das trevas de toda sorte, como eu já disse aqui, o neto até me falava no outro dia, eu não digo os detalhes para poupar vocês, uma tia minha olhou para mim e falou assim, meu filho, você precisa de uma religião. Você precisa urgentemente de uma religião. Eu não precisava de religião. Eu precisava de Cristo. Eu não precisava de normas. Eu não precisava de ritos. Eu precisava de alguém maior do que eu. Melhor do que eu. Um poder acima dos meus porque eu não tenho poder para mudar a mim mesmo. Eu precisava do Senhor Jesus e Ele me encontrou, me achou. É eu que estava perdido. Ele transformou a minha vida. Mas, geralmente, quando as pessoas estão saindo desse cansaço de uma imoralidade, elas ficam susceptíveis a normas, a esse apelo elevado de uma vida. só que, geralmente, essa disciplina severa de vida, de normas, de padrões, que envolve proibições, em algum momento, ela produz também cansaço. Quantos aqui estão me entendendo? A imoralidade, a vida alienada, produz cansaço. Aí você quer alguma coisa para endireitar, está cansado daquela vida, daquela escravidão. Aí se apega a normas, a ritos, religião, religiões, etc e tal. Não faça. Veja só que Paulo vai trabalhar isso no capítulo 2, versículo 21, porque a igreja estava correndo um risco, perigo. Não mexa. Olha o versículo 21 do capítulo 2 de Colossenses. Não mexa, não prove, não toque. Você sai daquele cansaço de uma vida sem Deus e vem para uma vida religiosa, estruturada e você cansa também. Não faça, não coma, não toque, não beba no nosso contexto religioso, não dance, não faz isso, não faz aquilo. É aquele monte de proibições, placa aqui, placa ali, é proibido isso, é proibido aquilo outro. Daqui a pouco, aquilo também fica pesado, cansado. Você, cara, não estou dando conta. E aí você faz, reverbera alguma coisa como a menina fez. Não quero mais ficar em igreja, isso é muito pesado. Pode ser por falta de experiência com o evangelho, ou pode ser que a pessoa está recebendo a comunicação talvez seletiva, não o evangelho, mas ela meio que pegando fagulhas no meio do todo e chega a essas conclusões equivocadas. E aí, Paulo, ele traz uma advertência quanto aos perigos do judaísmo, dessa religião sem vida, sem Deus, sem evangelho. Vejam o que ele diz no versículo 20, ele diz assim, vocês, vocês morreram com Cristo. Vocês morreram com Cristo. e ele os libertou dos princípios, dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação, rigorosa, disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Percebe? Pessoas que tinham vindo de uma imoralidade, de uma religião, de uma alienação de Deus, de repente escutam o evangelho, mas de repente elas começam a ser assediadas. Vocês têm que parar de fazer isso, têm que parar de fazer aquilo, têm que fazer desse jeito. Alguma coisa que envolve disciplina da carne, que é fruto da carne, que é esforço da carne, que é obra da lei, de homens, de coisas do mundo. Paulo diz, olha, isso aí parece até sábio, parece ser legal, mas isso não tem proveito nenhum. Portanto, se vocês morreram com Cristo, veja só, qual é o nosso tema, união com Cristo, o segredo da santificação. O que é estar unido a Cristo? É morrer com Cristo, eu morri com Ele, eu morri com Ele até mesmo para essas coisas religiosas que parecem que são sábias e boas. Tem que fugir disso, tem que fugir disso. É como se você estivesse ou como se você entrasse numa rua sem saída. Rua sem saída, já entrou em rua sem saída? Aqui no Distrito Federal tem muito isso, essas quadras, você pensa assim, não, aqui eu vou ganhar tempo. Aí você chega lá na frente, não tem saída, você tem saída, aí você volta e aí daqui a pouco se você tem que entrar numa dessas tesourinhas, vocês que são daqui, vocês acham o máximo, vocês falam, é maravilhoso, essas tesourinhas a gente fica igual, a gente fica zonzo, sobe, erra de novo. Meu Deus do céu! Não é verdade? Eu desconfio que o brasileiro até acha que a gente é meio burro, que a gente veio de fora, porque para a gente funciona assim, onde fica o lugar? Fica lá perto da padaria do seu Chiquinho, em Vitória é assim, perto do bar, não sei das quantas, na esquina, aqui não, aqui, e quando aquela moça vai guiar a gente, ela vai falar SQA, que o negócio fica, o negócio paralha tudo, não é reverendo Robson? Confuso demais o negócio, ainda bem que tem o Waze, tem comércio, mas você entra numa rua sem saída, o falso caminho para a santificação, ele até faz sentido em algum momento, você pensa assim, faz sentido, faz sentido, só que depois parece uma rua sem saída, você fala, perdi tempo, não ajudou nada, não prosperei, não avancei, eu pensava que ia ganhar tempo, mas perdi tempo, tem que recomeçar de novo, voltar lá atrás para ver se eu pego a via principal ou a via correta, o falso caminho da santificação é assim, a pessoa parece que aquilo é encantador, que aquilo produz êxito, mas depois você percebe que você tem que recomeçar tudo de novo, que aquilo não valeu de nada, qual é a proposta do evangelho? A proposta do evangelho é outra, é uma proposta de vida em alguém que tem vida, que está cheio de vida, que transborda vida, que não é uma rua sem saída, que é uma avenida espaçosa, que é o Senhor Jesus, que é estar no Senhor Jesus, que é encontrar liberdade no Senhor Jesus, mas não uma liberdade sem freio, uma liberdade que você é livre disso tudo. A liberdade no Senhor Jesus, ela é tão extraordinária que uma mulher que é apanhada em adultério e depois, para encurtar, fazer da história grande uma história pequena, que depois que ele fala, cadê os teus acusadores? Não estão aqui, aí o Senhor Jesus assim, nem eu te condeno, vai embora, não peques mais. O Senhor Jesus diz assim, você está perdoado, pode ir, segue. Mas quando a pessoa é perdoada e que achou esse caminho espaçoso, ela fala, não, eu não posso sair mais desse caminho, eu quero seguir nesse caminho, eu quero estar com esse que é o caminho. Ele até diz, se você quiser seguir, pode seguir, vai, mas como seguir para outro lugar senão com ele mesmo? É aqui, irmãos, que entra a importância da magnífica doutrina da união com o Cristo. É maravilhoso. João Calvino nas institutas, ele costura as institutas com essa doutrina, está recheado. A doutrina da união com o Cristo. Eu não quero ver aquela questão das raízes, como o Tarcísio falou ontem, lá da eternidade, como Anthony Huckman diz. Eu não quero pensar nessas pontas, eu quero pensar mais nessa questão mais existencial, da minha história, da sua história. Pensar na união com o Cristo nesse sentido, não que esses outros aspectos não sejam importantes, são muito importantes para a gente construir o pensamento. Mas é o que realmente importa para a gente nesse momento, dentro do tempo que a gente tem. E o relógio é um conspirador contra a gente, miserável. união com o Cristo, aquele momento existencial que o Espírito te regenera, te dá vida, te habilita, dessa conexão que você tem nova vida, você se torna um com o Cristo pela fé. É por isso que Paulo usa essa linguagem, morreu com o Cristo, foi crucificado com o Cristo, foi sepultado com o Cristo, ressurgiu com o Cristo, está assentado nas regiões celestiais em Cristo, tem a ver com esse começo de uma vida que começa a transbordar, livre dessas prisões, dessas amarras, da religião, de normas, de preceitos. O que que alguns teólogos disseram sobre ela? um livro que eu li fala a santidade profunda, profunda santificação, ele diz assim, olha, o Novo Testamento se refere à nossa união com Cristo mais de duzentas vezes. Isso equivale aproximadamente a uma média acima de uma referência por página em uma diagramação da Bíblia. Antony Huckman diz assim, uma vez que tenha aberto os seus olhos para este conceito da nossa união com Cristo, você o achará em qualquer lugar no Novo Testamento. Não tem como mais você ler a Bíblia sem perceber essas expressões de figuras como Daniel mencionou aqui, as expressões em Cristo, com Cristo, nele, com ele. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma, eu posso garantir, a partir de hoje, quando você for ler a escritura do Novo Testamento, que você deparar especialmente nas cartas paulinas, você vai parar, o Espírito Santo vai fazer você parar, olha, eu preciso parar que isso aqui é uma coisa muito importante, em Cristo, com Cristo, nele, com ele, e essas coisas todas. Extraordinário, tem a ver com a sua identidade, com quem você é, não mais com quem você era. o escritor ainda do livro Santidade Profunda diz assim, se um livro repete o mesmo tema a cada página, você não acha que esse é um assunto importante que o autor pretende comunicar? Se aparece duzentas vezes e dentro desse conjunto do Novo Testamento, praticamente em cada página você encontra, você não acha que Deus quer que você saiba que você seja inteirado desse negócio? Isso é importante? Irmãos, a Bíblia sempre relaciona a nossa santificação com a nossa união com Cristo. Sempre a Bíblia vai associar a nossa santificação com a nossa união com Cristo. Porque fora de Cristo é pesado. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém pode. estar em Cristo é que nós conseguimos avançar em santificação uma vez que nós estamos plugados nele. É em Cristo que nós estamos numa posição de sermos chamados santos. É por causa de Cristo o que Cristo fez. E ao mesmo tempo, no processo de santificação linear até a volta de Cristo, a nossa santificação também decorre do fato de estarmos em Cristo. Uma vez que ele me retira desse mercado da escravidão, me regenera, me dá vida, Deus olha para mim e me vê santo. Posição em Cristo. Eu tenho posição, status. E aí o evangelho declara, o evangelho ordena que eu tenho que ser santo. mas essa ordenança não decorre da ausência ou da desconexão de Cristo. Não pode, não tem como, não é possível fazer. Não é possível fazer. Assim como Deus declara nos justos e nos vê justos em Cristo por conta da imputação de Cristo, da mesma forma, por causa da união com Cristo, Deus nos vê santos. Deus nos vê santos. E uma vez que ele nos vê santos, ele nos chama para viver o que nós somos. Quantos aqui estão me entendendo? Veja só, ele disse lá, Paulo disse para cá a igreja de Corinto, aos que Deus mesmo santificou. Posição, status. Aí ele fala assim, para viver uma vida santa com todos, em todos os lugares. Por que eu sou chamado a viver a vida santa? Porque eu já sou. eu já sou em Cristo Santo. Eu já tenho os recursos, os instrumentos para viver essa vida que Deus está me chamando e falando, vem meu filho, vai! Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que mostra que eu tenho responsabilidade, mostra que eu não estou sozinho no processo de desenvolver a santificação. A doutrina da união com Cristo é uma verdade central que unifica todo o conjunto de verdade da soteriologia, isto é, da doutrina da salvação. Maravilhoso. Ela é uma verdade que unifica as demais verdades. Não tem como compreender a nossa identidade em Cristo se a gente não compreende isso. Beleza, consolo, a riqueza, a profundidade disso tudo. E por que que a gente começa daqui? Por que que a gente está começando daqui? Porque toda conversa, toda conversa, toda reflexão sobre a moral cristã, a vida da moralidade cristã, deve ou pelo menos deveria começar com a doutrina da nossa união com Cristo. Para a gente fugir do legalismo e daquele outro, que é uma outra vertente perniciosa, o antinomismo. tem que começar com a união com Cristo. E se a gente começa por aqui, a gente começa pela base correta. E quando eu começo pela base correta, eu fico livre desses extremos. Legalismo e antinomismo. Legalismo, supervalorização de leis, de normas, não pode, faz. E o antinomismo é aquele desprezo pela lei. Não, não preciso mais de lei. Uma vez que o evangelho chegou, chega de lei. Afasta isso de mim. não, não é assim. O evangelho não nos autoriza a fazer isso. Como que a gente mantém o equilíbrio? Na união com Cristo. É na união com Cristo. Pecado original. Familiar? Conceito de pecado original? conceito também de termos um representante da humanidade? Adão. Primeiro Adão. Nos representava. Quando ele cai, nós caímos com ele. Nós herdamos a vida dele. Nós herdamos as consequências pactuais. E olha só o que a nossa confissão diz sobre isso. Ele diz assim, sendo eles, eles, os nossos primeiros pais, o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapazes, adversos, a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Por que é importante entender isso? Porque nós estávamos nos lombos de Adão. E o que ele colheu como consequência da sua rebeldia, da sua busca por autonomia, por virar as costas por Deus, a sua geração ordinária também. Todos nós ficamos impossibilitados, herdamos a morte, herdamos aquilo que a teologia chama de estado de morte. Só que vem o último Adão, Jesus Cristo. E ele vem para nos representar. E aí o que ele faz? Ele morre a nossa morte. Ele leva as nossas culpas. Ele recebe no madeiro tudo aquilo que era devido a nós. Então, quando ele faz isso, nós somos transportados dos lombos do primeiro Adão de condenação, de morte, de espírito, de alienação, de medo, de fuga, de ficar buscando o subterfúgio da religião, nós somos transportados para os lombos de Cristo. Ficamos conectados com Cristo. E somente em união com Cristo é que você é capaz de crescer para ser quem Deus te criou para ser. Somente em Cristo. No outro representante, não, não tem como, jamais. No outro Adão, no último Adão, Jesus Cristo, aí sim. Porque nele nós herdamos vida, nele nós herdamos um estado de graça, de uma vida abundante. Está acompanhando? Está acompanhando? O café não está te deixando sonolento? Não, né? Não? Faz assim com a mão para eu ver se você está aqui comigo. Isso. Irmãos, o negócio é o seguinte, todo ser humano que está vivo hoje, ou está em Adão ou em Cristo. A gente precisa entender essas categorias, esses personagens. Ou está em Adão ou está em Cristo. Se está em Adão, não tem como vida santa. Se não passou pelo novo nascimento, não tem como vida santa. mas se já experimentou um novo nascimento, aí tem como porque você está no último Adão. No primeiro Adão, ninguém pode, ninguém consegue, ninguém é capaz. No segundo Adão, você pode. Sabe por quê? Porque você não está sozinho. Ele injeta vida, ele injeta poder em você, ele injeta, como é que eu poderia dizer, disposição em você espiritual. Ele injeta em você entusiasmo pelas coisas sagradas, pelas coisas do alto. Agora, isso não significa que o fato de você estar unido a Cristo não significa que você não vai deparar-se com distrações nessa esfera aqui. Distrações. Porque o nosso tema é união com Cristo e a busca pelas coisas do alto. Nós estamos tentando construir o porquê que você deseja as coisas do alto, porquê você pensa nas coisas do alto. É por conta dessa transferência para uma outra pessoa que é o Senhor Jesus. Mas as distrações estão aí para alcançar os nossos sentidos, para nos atrapalhar. Poderia citar pelo menos dez distrações. Mais duas distrações que estão bem presentes. A primeira distração é o materialismo. Materialismo é um negócio que distrai bastante, que atrapalha bastante os crentes no que diz respeito ao pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Uma vez, Jesus contou uma parábola sobre a questão da avareza e ele falou que o camarada era rico e que o camarada decidiu demolir os seus celeiros, construir outros maiores, porque ele teria uma super colheta, uma abundante colheta e ele dizia para si mesmo lá na sua alma e dizendo para a sua alma come-te, regala-te, descansa. E o Senhor Jesus fala assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens? Para quem és? Materialismo é uma distração para fazer com que os seus olhos fiquem obscurecidos e você não pense nas coisas do alto, não busque as coisas do alto. E aí você começa a construir coisas nas quais você se apega. Só que daqui a pouco você vai percebendo que o tabernáculo está se desfazendo. que você está fazendo investimento numa esfera, num banco que não é o melhor investimento de banco. Uma outra distração é o secularismo de pessoas que têm vida religiosa mas negam o sagrado. Pessoas que professam conhecer a Deus entretanto negam o Senhor Deus por meio daquilo que elas fazem. Secularismo, mente secularizada, fragmentada. Como parece, é o culto. Participo com o povo povo de Deus dos encontros e entretanto está passando pelas distrações. Tem dificuldade de pensar nas coisas nas coisas do alto. Mas, cá para nós, vamos ser honestos, às vezes a santificação não parece um negócio inatingível do sentido de processo. Você já sentiu assim? Ou só eu que sou tão fraco assim que quando em quando me pego como que no grito de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Você já já te pareceu? Você já teve essa sensação? Falar, meu Deus, a igreja do Guará, a liderança escolheu o tema Santidade ao Senhor. Parece um negócio tão inatingível, tão distante. Eu me sinto como se estivesse lá no fundo do abismo e tem aqueles paredões de pedras pontiagudas. Parece que eu não consigo escalar. Eu até começo mais escorrego porque as pedras são lisas. Está pensando nas normas. você tem que pensar naquele que está lá em cima e joga uma corda e desce e coloca você nos ombros dele, nas costas dele e te amarra e fala assim vamos subir? Vamos subir? Segura aí. Vamos subir? Vamos chegar lá no topo? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ou numa outra metáfora é como se você dentro desse prisma do esforço de achar assim inatingível é como se você estivesse no meio do oceano atlântico numa embarcação num barquinho a remo aquele que o Gustavo faz exercício ali no no lago Paranuá só que você está no meio do oceano existe aquela fúria daquelas muitas águas e você você está certo que você não vai sair dali você não tem como sair dali é muita água você não consegue de repente para do seu lado um iate um motor possante não sei quantos cavalos o bicho faz aquela volta assim e aproxima e isso é pra você a boia e puxa você e fala vem pra embarcação que pode te tirar daqui vamos sair desse mundaréu vem comigo e você escuta o ronco do motor sua força seu poder e você está seguro e você chega em terra firme sabe por quê? porque você não está na sua própria embarcação você está na embarcação dele é do Senhor Jesus é com o Senhor Jesus é na força do Senhor Jesus faz sentido? sim ou não? vamos viver uma vida santa? vamos por conta de quem? por conta de Jesus porque nós estamos em Jesus eu saí da roça e depois que o Senhor Jesus me converteu acho que era perto da cidade na França lá que o pastor nasceu acho que eu sou daquela região também não sei se a minha faz parte da França ou se está na Inglaterra mas é por ali está perto Alemanha uma das coisas que aconteceu que eu queria eu queria ler eu não tinha oportunidade de ler na roça não tinha recebido instrução eu queria ler então depois de ler a Bíblia e algumas obras que o Hernandes me deu eu quis ler um livro que tratasse da questão do nosso povo aí eu fui procurar um livro até por recomendação o nome do livro é Raízes do Brasil escrito pelo Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil é um livro que cruza a sociologia a filosofia e a história não é um livro fácil de ler mas ele costura esses dois elementos sociologia filosofia e história mas o que me marcou no livro não lembro de quase nada mais do livro o que me marcou foi o seguinte que ele cita o seguinte olha a democracia no Brasil segundo ele não foi uma reivindicação do povo do coração do povo brasileiro diz ele no livro é por isso que o povo não sabe usufruir da democracia que na opinião dele é um sistema maravilhoso e me parece que é mesmo nós estamos nesse sentido embora parece que a gente vai perdendo um pouco disso atualmente muito cerceceamento muitas mordaças enfim não é o nosso ponto mas ele falou assim olha o povo não sabe fazer usufruir quando você professa a fé mas não aprende sobre a sua identidade você fica meio perdido você se titubeia você tem muitos equívocos tem que entender tem que conhecer tem que saber que existe uma realidade espiritual que já é nossa da união com Cristo do poder que nós já desfrutamos do Senhor Jesus e nós precisamos nos apropriar disso pela fé irmãos as vezes nós nós presbiteriamos presbiteriana porque irmãos nossos usam muito esse conceito apropia aí pela fé mas tem coisa que você tem que apropriar pela fé mesmo é pela força não é pela fé é pelo intelecto de certo modo sim mas é pela fé eu preciso entender isso eu preciso saber que eu sou salvo por estar unido com Cristo eu preciso saber que a minha santidade decorre da minha união com Cristo eu preciso saber que a minha permanência até o fim está no fato de que eu estou unido a Cristo você está entendendo? não tem como você se perder porque você está unido com Ele não tem como você cair dEle é estar com Cristo e saber que Cristo está em nós quando estamos em Cristo Cristo também está em nós é o que diz a palavra de Deus eu quero caminhar para fechar com vocês eu tinha colocado muita coisa aqui mas eu quero fechar com dois lados de uma mesma moeda ainda em Colossenses nós lemos lá no versículo 20 que se vocês morreram vocês morreram com Cristo agora vejam que a partir do capítulo 3 Ele vai usar um outro conceito nós vamos usar essas duas verdades que é parte da mesma moeda a doutrina da mortificação e da vivificação olha só o capítulo 3 uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo mantenha os olhos fixos nas realidades nas realidades do alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus e quando Cristo que é a sua vida for revelado ao mundo inteiro vocês participarão de sua glória portanto façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês fiquem longe da imoralidade sexual da impureza da paixão sexual da paixão sensual dos desejos maus da ganância que é a idolatria e por causa desses desejos desses pecados é que vem a ira de Deus vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo quando é que ela deixou de fazer parte desse mundo quando você foi unido a Cristo quando você foi crucificado com Cristo quando você morreu com Cristo quando você ressuscitou com Cristo existencialmente quando é que aconteceu quando exercitamos fé quando nascemos de novo e assim ele procede e a gente poderia avançar muito isso aí a união com Cristo e a nossa mortificação o que é a mortificação? é aquele lado negativo da nossa santificação aquele lado negativo do despice do velho homem a mortificação é o processo de despir daquele antigo homem que tinha aquelas inclinações que eram distantes de Deus nossa antiga existência pecaminosa morrer para o mundo e os desejos da carne isso é mortificação Paulo está falando assim parem de fazer isso por que vocês podem fazer isso? porque vocês morreram com ele vocês ressuscitaram com ele e agora vocês desejam precisam desejar aspirar as coisas do alto as coisas de cima mortificação portanto é esse enfraquecimento desse velho homem mas e a nossa união com Cristo e a nossa vivificação? a vivificação é o lado positivo da nossa santificação a vivificação é o processo de vestir-se do novo homem que nasceu segundo a verdade segundo a justiça é o fortalecimento do homem interior tanto a mortificação quanto a vivificação tem a ver com o fato de que nós estamos unidos ao Senhor Jesus você pode meu irmão eu posso nós podemos nós podemos eu quero concluir preciso concluir primeira coisa eu quero concluir dizendo o seguinte a união com Cristo produz uma nova vitalidade de vida dentro de nós aquela voz que você diz eu não posso eu não consigo isso é resquícios de um coração enganoso querendo te tapear se você está em Cristo você pode você não pode a parte dele mas nele você pode a união com Cristo ela municiou você de poder de energia espiritual para você conseguir promover a mortificação e ao mesmo tempo desenvolver a vivificação segunda coisa a nossa identidade em Cristo nós precisamos entender isso precisa ganhar lugar no nosso coração nós precisamos saber quem nós somos em Cristo agora porque isso determina o estilo de vida que nós vamos viver e como vamos viver no processo de santificação nós somos o que somos porque nós estamos unidos ao Senhor Jesus eu fui crucificado com o Senhor Jesus eu morri com o Senhor Jesus eu fui sepultado com o Senhor Jesus mas eu ressurgi com o Senhor Jesus com a nova vida e eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus de alguma forma eu já governo com ele mas sabe o que acontece uma vez que eu tenho identidade nele quando ele se manifestar diz Paulo na carta que nós lemos Colossenses nós estaremos com ele porque nós já estamos com ele é consequência do que nós já somos e consequência de estarmos nele terceiro a permanência ou a presença permanente de Jesus em resumo a união produz santificação no crente produz o crescimento na vida do crente leva o crente a conformação da imagem de Cristo Jesus sem Cristo não é possível mas com Cristo tudo é possível você é capaz você pode será leve não será pesado sem Cristo você não tem como amar a Deus sem Cristo você não tem como obedecer a Deus mas em Cristo você consegue fazer isso para a glória de Deus meu desejo é que nesse tempo de reflexão Deus enche o seu coração de alegria de doçura te abençoe grandemente pra você desfrutar daquilo que você já é em Cristo Jesus o Senhor eu quero convidar você a ficar em pé convidar o reverendo Hobbes pra orar por nós e aí a gente dá uma pausa e a gente volta com entusiasmo pra ouvir reverendo Samuel palavra boa de Deus pra nossa vida nessa manhã em o nome de Jesus queremos queridos pai de amor glorificado seja o teu santo nome louvado seja o senhor por essa manhã abençoada que estamos aqui reunidos ouvindo a palavra do senhor podendo Deus aprender que é a nossa união com Cristo que nos faz ser santos nós não seremos santos nós somos santos porque nós somos santos temos a nossa disposição todos os instrumentos tudo aquilo que o senhor nos dá todos os benefícios para que possamos andar em santidade ó Deus bendito que verdade preciosa e nós precisamos ser lembrados constantemente porque o nosso coração enganoso pecaminoso muitas vezes quer tirar isso da nossa mente achando que o processo da santificação depende somente de nós achando o pai nos levando por caminhos falsos por conta daquele daquilo que nós achamos daquilo que nós intuímos ó Deus bendito livra-nos de nós mesmos livra-nos das nossas intuições pecaminosas livra-nos ó pai de pegar os atalhos da vida de santidade que achamos que devemos andar e ensina-nos a depender do senhor ensina-nos a olhar e a nos entregar diante daquilo que o senhor tem colocado a nossa disposição em nome do senhor Jesus que oramos amém pausa de coffee break um tempo pra você visitar a livraria também olhar os livros do reverendo Samuel você que ainda não olhou e fazer uma boa aquisição pra você ou pra presentear alguém daqui que horas são ali reverendo é daqui 10 minutinhos a gente volta tá porque vocês já tomaram o café no início então vocês não vão delongar lá não tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto